Povo arretado É Vila Vintém, está chegando o Boi Vermelho, alô lindo de Padre Miguel, ele é aqui O Boi Vermelho foi buscar no Cariri, para desistir o milagreiro, não deixe nunca pra mão Padre Miguel, canta em fama de oração, para louvar o Santo Padre, reventura do serão O Boi Vermelho foi buscar no Cariri, para desistir o milagreiro, não deixe nunca pra mão Padre Miguel, canta em fama de oração, para louvar o Santo Padre, reventura do serão O Poderoso, o Poderoso Criador, andou o Salvador, que fez promessa de um dia testar Quem iria imaginar, quem iria viria no sertão do Ceará Onde a seca e a fone, e o sol é de baixar Catigando aquela gente, que perde a Deus pra vir um dia melhorar O clarão iluminou, quem? O trago do Aquina deu a luz, ao luminário, o milagre aconteceu Graças a Deus, e Pedro Romão nasceu O menino, menino com amor especial, recebe no céu, revelações, guiado na fé Tornou-se Padre, na Santa Ceia, recebeu seu chamado Vixe Maria, sai pra lá, sombração Tem profecias sobre as pragas do sertão Cabra da Peste, se fortalece Espanto, medo, com a fuga em Padre Vixe Maria, sai pra lá, sombração Tem profecias sobre as pragas do sertão Cabra da Peste, se fortalece Espanto, medo, com a fuga em quem padece Vixe Maria, sai pra lá, sombração O formão, o salvador Lutou contra a tirania E sua igreja não canta-se duvidou Ela perdeu os milagres, a retenção Pois o azeiro reuniu em devoção Lágrima, lágrima Lúcia é uma nova era, revolução Quando Maria recebeu a comunhão Terra prometida Meu carinho, nas três sementes Que brotaram por aqui Olha o passeio, olha o passeio É verdade, é verdade É verdade Olha o passeio, é verdade E seus fiéis Lembra o seu nome com saudade Ovo agretado Não se ganhinha ninguém Com as bênçãos que fazia Chegou a hora da de vem Olha o passeio, é verdade Ovo agretado Não se ganhinha ninguém Com as bênçãos que fazia Chegou a hora da de vem O boi vermelho foi buscar um carinho Faz exercício milagreiro Não deixe no cabra bom Padre Miguel Canta em fama de oração Pra louvar o sal do padre Que tem toda a luz O boi vermelho O boi vermelho foi buscar um carinho Faz exercício milagreiro Não deixe no cabra bom Cabra bom Padre Miguel Canta em fama de oração Pra louvar o sal do padre Que tem toda a luz E eu falei poderoso O poderoso criador Mandou o salvador E fez promessa de um dia Reconar Quem iria imaginar Quem iria viria no sertão do Ceará No meu presidente Onde a guerra e a flor Meu respeito E o sol é te baixar Tá chegando aquela gente Que perde a Deus Pra que um dia melhorar Luzarão iluminou É o trago O trago O ar que nadeu a luz Ao iluminado O iluminado aconteceu Graças a Deus Se encerrou ou mal nasceu Venido Venido com um trono especial É chefe do céu Revelações Guiado na fé Tornou-se padre Na santa ceia Recebi o seu chamado Vem agora Vixe Maria Sai pra lá Assobração Tem profecias Sobre as estradas Do sertão Cabra da peste Se fortalece Espanta o medo Com a fé Ninguém padece Vixe Maria Sai pra lá Assobração Tem profecias Sobre as estradas Do sertão Cabra da peste Se fortalece Espanta o medo Com a fé Ninguém padece O irmão O salvador No armonia O sol contra a tirania Isso me creia Na passagem do feijor Pela febre e milagre A retenção Os prazeres Reunidos em devoção Lágrimas Lágrimas Tudo já são A nova era Revolução Quando Maria Recebeu a comunhão Terra Terra prometida Seu cariri Mas tem semente Que brotaram por aí E tão cumprida Um sorriso na bagagem Fez a patagem Pra eternidade E seus fiéis Lembra o seu nome Com a vontade O povo agressado Não se ganhe a ninguém Com as bênçãos De paz em chego A hora da gente tem O povo agressado Não se ganhe a ninguém Com as bênçãos De paz em chego A hora da gente tem O povo e vermelho Foi buscar o cariri Fazer-se sumir O ladreiro Nós deixamos cada mão A de Miguel Tanta em forma de oração Pra louvar o santo padre Quem tem por lá do cedo O povo e vermelho Foi buscar o cariri Fazer-se sumir O ladreiro Nós deixamos cada mão Cabra com A de Miguel Tanta em forma de oração Pra louvar o santo padre Vem ver toda a do cedo Eita cústia Mas o povo e a galera Vai nos akkor ali Vem ver toda a do cedo Viver